Música Estamos de volta no 6 horas notícia, agora 5 horas e 50 minutos. Olha, não se esqueça de mandar aí a sua foto para o nosso quadro do 6, eu já acordei. Olha, Manaus, Fast Club e Oeste de São Paulo se enfrentaram na noite desta quinta-feira no estádio Ismael Benigno. O resultado não foi o esperado para o torcedor amazonense. No último jogo, para fechar a primeira rodada da Copa do Brasil, o Fast Club entrou em campo para enfrentar o time do Oeste, lá do interior de São Paulo. No começo do jogo, as duas equipes começaram se estudando e aos 9 minutos o Oeste foi para cima. O atacante Jamie foi lançado, tocou por debaixo do goleiro e saiu para comemorar. Mas o bandeirinha marcou impedimento, gol anulado. O Oeste continuou na pressão. Em uma linda troca de passes, o lateral Tony cruzou na área e o atacante Jamie chutou. O goleiro do Fast se esticou todo para fazer a defesa. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Fast não aguentou a pressão. Jamie dá um lindo passe de peito e o lateral Alisson chutou forte para abrir o placar. Oeste, 1x0. Aproveitando o apagão da defesa do Fast, um minuto depois, o meio atacante Bruno Lopes foi lançado e chutou no canto do goleiro. 2x0. Depois disso, as duas equipes criaram pouco e o jogo ficou morno. Fim do primeiro tempo, Fast 0, Oeste 2. No segundo tempo, o Oeste começou na pressão. Logo aos 3 minutos, depois de uma linda tabela, o meio atacante Elvis dominou no peito e chutou para o gol. 3x0, Oeste. Não vai perder a conta, hein? Aos 36 minutos, a bola sobrou na área e depois de um cruzamento, o atacante Jamie ampliou para o Oeste. 4x0. O gol de honra do Fast veio aos 38 minutos. Robinho recebeu e de fora da área fez um golaço. Oeste 4, Fast 1. Um minuto depois, a bola bateu na mão do zagueiro dentro da área. Pênalti para o Oeste. O atacante Bruno Xavier foi para a cobrança e o goleiro defendeu. Mas o juiz mandou voltar. O goleiro se adiantou. Bruno foi novamente para a cobrança e dessa vez colocou na rede. 5x1, Oeste. É, meus amigos, para quem pensou que não poderia ficar pior para o time amazonense, Bruno Xavier puxou o contra-ataque e deu de presente para Jamie fechar o placar e marcar o segundo dele na partida. 6x1 para o Oeste. Com essa vitória elástica, o time do Oeste se classifica e agora vai enfrentar o Cristiúma na segunda rodada da Copa do Brasil. Já o Fast eliminado, agora vai ter que se concentrar no campeonato amazonense. O próximo jogo já é no domingo contra o Penarol. Agora, nós oferecemos dois golos no início da primeira parte e isso dificultou bastante. A diferença é muito grande. A diferença entre o nosso time e o time do Oeste é grande. Eles foram muito mais fortes. A gente fica feliz, a gente já vem fazendo boas apresentações desde o Paulista e assim vai dar mais confiança porque segunda-feira já tem outro jogo difícil lá pelo Paulista. Então, a gente feliz, feliz também pela agradecer a recepção de todo mundo de Manaus. A gente que vem de fora tem que agradecer muito. Todo mundo recebeu a gente muito bem. E desejar boa sorte para o time daqui que possa seguir o seu caminho e fazer um grande ano. Graças a Deus, um resultado muito bom para a gente. Dá moral para a gente para a sequência da Copa do Brasil, para a sequência do Campeonato Paulista. E eu acho que o principal que a gente tem que falar é isso aí que você falou. É parabenizar a equipe do Fast, que foi a guerrida, foi guerreira. A gente sabe que fazer futebol não é fácil e o pessoal que está na retaguarda aqui, eles são guerreiros também, de conseguir colocar o Fast em campo e fazer um jogo dessa magnitude numa Copa do Brasil. É, não deu, né? Uma pena. Mas, com certeza, o Fast terá muitos outros títulos aí para conquistar. E olha, você que se prepara para sair de casa, já tomando seu cafezinho, quer saber como vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior do estado? É agora, na Previsão do Tempo. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Mínima 25 e a máxima 32 graus. No município de Rio Preto da Eva, o tempo fica nublado, ancoberto, com muitas nuvens. Mínima 25 e a máxima de 31 graus. Em Labra, a previsão é de tempo encoberto. Mínima 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Já em Manaus, em Coré, tempo encoberto, com muitas nuvens. Mínima 25 e a máxima 29 graus. Possibilidade de chuva aí, né, para a gente, né, Bruno? É verdade. Olha só, são 5 horas e 55 minutos em Manaus, traz aqui para mim, diretor. E olha só, nesse domingo encerra o horário de verão. A gente já fica assim meio tenso, até porque já está acabando o horário de verão e vai dar para dormir mais um pouquinho. E a partir dessa segunda-feira, nós aqui do 6 Horas Notícias vamos te esperar a partir das 6 horas em ponto. Vai começar 6 horas o 6 Horas Notícias dessa vez, né, Gabi? Claro, é um momento esperado para a gente, né, porque vai fazer juiz ao nome do nosso programa, 6 Horas Notícias, 6 horas em ponto. Você aqui com a gente participando, claro, mandando sempre sua foto, sua mensagem, a sua pergunta. A gente quer ver essa interação de você com a gente aqui. E olha só, tem que ficar atento também ao horário de trabalho. Para quem trabalha no distrito, para quem trabalha aí que precisa sair mais cedo, fica atento. Domingo acaba o horário de verão e você vai poder descansar uma hora a mais. O que já estava aí, né, apertado nessa uma hora a menos, tem gente que é bom o horário de verão. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Você gosta? Eu gosto, eu gosto. Eu não gosto. Uma coisa legal é que você vai poder acompanhar em tempo real o trânsito, como é que vai ficar, né? Para você que se prepara para sair de casa, vai trabalhar, vai deixar o filho na escola, você vai saber como vai ficar o trânsito na capital. É verdade. E você vai também poder, está vendo essa entrevista que tem aqui com a gente? A gente vai tomar um café junto com você. Vai ser um café com notícia, onde a gente vai poder comer aquele pão gostoso, aquela tapioquinha, junto com a notícia, levando até você a informação. São 5 horas e 56 minutos em Manaus. Tem o nosso quadro Já Acordei, o Já Acordei é a hashtag ali que você pode colocar também. Aí você coloca lá a hashtag Já Acordei, que a gente mostra aqui na sua tela da TV em Tempo. Olha aí, ó, Guilherme e Giovanna, lá do Jorge Teixeira, assistindo a gente aqui, ó, colocando aí a criançada para assistir, ó. Olha aí, ó, que bacana. Para a escola, bem cedinho. Vem mais foto aí para a gente, vamos ver. Olha aí, ó, quem é esse aí? Ronildo. Esse é o Ronildo. Do São Raimundo. Muito bom dia para você, acompanhando a gente no Seis Horas Notícias, ligadinho nas primeiras informações da manhã. Muito obrigada pela sua audiência aqui com a gente, viu, Ronildo? Um beijão. Sai da zona oeste, vai lá para o leste com o Raimundo do Jorge Teixeira, acompanhando a gente aqui, ó. Me pegou no ângulo muito bacana, hein, Raimundo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente, por participar aqui do nosso Seis Horas Notícias. Tem mais gente aí, produção? Vamos botar aí no ar. Lá da Compensa, o Gleiton, Cleiton, é isso? Gleiton. Muito bom dia para você, Compensa ligadinha aqui com a gente. Olha aí, o Cleiton já está com o talco dele ali para botar dentro do sapato, hein? Como? Já está com o talco dele ali para botar dentro do sapato. E o colíriozinho para não ficar com o olho vermelho, né, Cleiton? Está certo, vai trabalhar bem. Cuidado, que o Bruno observa bastante aí, viu, gente? Tem mais foto aí, produção? Agora a gente vai para o trânsito ao vivo, lá na Avenida Cirilo. Lá na Compensa, já está chovendo aqui, olha, pelas proximidades aqui do Nossa Senhora já está chovendo, Nossa Senhora das Graças. A chuva promete aqui, como a gente já viu aqui na previsão do tempo de hoje, tem que tomar cuidado, tem que sair com guarda-chuva. A cidade de Manaus aí, como a gente está vendo nesses dias, está sendo tomada por água. As ruas estão se transformando em verdadeiros rios. Muito obrigado aí para você que nos acompanhou durante todo esse horário de verão. Na segunda a gente volta a partir das seis horas. Seis horas da manhã, né, Gabi? A gente se espera, fique ligadinho aqui com a gente, viu, não esqueça de nos acompanhar, seis horas da manhã. É mesmo, olha, tem no Facebook, se você perder qualquer notícia agora por esses primeiros momentos, corre lá no Facebook, acessa a TV em Tempo online e também no Instagram. Nós estamos ao vivo de segunda a segunda, mostrando para você a informação em tempo real. Até segunda-feira, às seis da manhã. Até lá, até mais, tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.